Então, a pedidos desse membro aqui do grupo, é pedir pra falar um pouco sobre como que o Slash utiliza outras escalas, além de pentatônica e pentatônica blues, que é o que ele mais utiliza. Então vamos lá. Eu peguei uma música aqui de exemplo, que é a Paradise City, que é uma música conhecida aí do Guns N' Roses, onde ela tá em Fá sustenido. Então a gente tem essa base aqui. Então vai tá basicamente aqui em Fá sustenido maior, mas ele vai sempre tá usando pentatônica, né? Por que que ele usa pentatônica menor em cima de acorde maior? Porque aqui a gente tá num contexto que a gente chama de blues. E quando a gente tá no blues, você pode basicamente tacar o louco aqui e usar várias escalas ao mesmo tempo. É basicamente isso mesmo. Eu vou te mostrar aqui uma das escalas que ele utiliza. Então, obviamente, ele tá aqui na base, tá usando pentatônica. Então esse vai ser o raciocínio principal dele. E uma outra escala que ele utiliza é a escala do modo dórico, né? A escala que sai do segundo grau. E a nota característica dela é essa nota aqui, ó. Que é a sexta maior, certo? E a gente vai tá utilizando essa sexta maior na pentatônica, beleza? Eu vou dividir o vídeo em duas partes e continuar a explicação. Bem, então como eu tava dizendo, ele vai usar essa escala dórica, né? E na pentatônica, pra gente adaptar, vai ficar assim, né? Você vai ter que... E aí você já pode colocar blue note. E aqui você vai acrescentar essa sexta maior, que é essa nota daqui, ó. E ele usa muito essa nota aqui também. E aí você vai acrescentar essa sexta maior, que é essa nota aqui, ó. Que aqui no caso... Perdão, que aqui no caso vai ser a nona, né? Em relação a esse Fá sustenido. Então ele coloca essa nona e uma sexta maior. Então são duas notas que ele coloca na pentatônica. Então digamos assim que a pentatônica do Slash vai ser isso. Blue note. Beleza? Então é isso que ele vai utilizar nesse solo. Eu vou colocar um trechinho aqui. Eu não tirei exatamente igual, mas vou te demonstrar como que ele tá fazendo isso. Pentatônica, normal. Então aqui, ele faz algo assim. E você vai ver o tempo inteiro ele fazendo isso, né? Misturando aqui blue note. Modo dórico, né? Com sexta maior e a nona. E os double stops, né? Que ele usa muito, né? Que é juntar as duas notas aqui da pentatônica. Então, isso tá muito presente no jeito de tocar do Slash. Eu vou tentar selecionar mais um trecho aqui pra te demonstrar. Então vamos lá. Mais um trecho aqui, ó. Pentatônica. Então, isso tá muito presente no jeito de tocar dele. Outra coisa que ele faz é misturar a pentatônica menor, né? Que é essa daqui. Com a maior. Então, às vezes ele tá tocando ali, improvisando. E mistura a pentatônica maior, né? Então, isso aqui é uma das coisas que o Slash faz, né? Um dos recursos que ele utiliza pra tirar esse som improvisado, né? Que ele faz, né? Então, uma dica, né? Se você que quer tirar um som parecido com o Slash, é fazer isso. Coloca na sua pentatônica essas duas notas. E mistura com a maior também. E mistura as duas, né? Maior e menor. Eu vou dividir aqui o vídeo novamente e vou falar sobre outra coisa que ele utiliza. Beleza? Vamos lá. Outra escala que o Slash utiliza muito é a escala menor harmônica, né? Que, inclusive, ele usa na Switched Out of Mine, aquela passagem rápida. E, principalmente, aqui no tema do Poderoso Chefão, no Godfather, né? Então, eu vou... Mais uma vez, eu não tirei aqui tudo, porque eu não tive tempo. Mas vou te demonstrar como que ele utiliza aqui. Então, aqui ele tá fazendo algo parecido com isso. Então, ele faz essa passagem aqui. E ele já mistura com a pentatônica também, né? Se você observar. Mas, enfim, ele fica misturando o tempo inteiro a menor harmônica. Fica misturando o tempo inteiro a pentatônica com a menor harmônica, né? Então, nesse caso, que a música tá em Ré sustenido. Ele vai usar essa escala aqui, né? E aqui você pode usar a pentatônica como referência, igual ele utiliza. E colocar as notas da menor harmônica, que vai tá aqui. Aqui é a região principal que ele utiliza. E aí fica acessível pra pentatônica. Então, é outra sonoridade que ele utiliza muito nos solos dele, né? Bom, então, isso aqui foi um pouco das outras escalas que o Slash utiliza. Principalmente, o modo dórico que eu falei ali, ele usa muito, muito mesmo nos improvisos dele. Juntando tudo, pentatônica maior, blue note, cromatismo também. E a menor harmônica em algumas músicas específicas, tá? Bom, então é isso. Espero que eu tenha atendido aí a demanda do nosso colega. E um grande abraço e até a próxima. Bom, então, vamos lá.